O Pio tá quase dormindo aqui, né meu anjo? Tava soltando, algum imbecil soltando fogos aqui perto, né meu anjo? O Pio ficou estressado. Tá se pronto? Agora o Pio tá cansado, né meu anjo? Que passou por muito estresse. E aí a gente vai tentar fazer o vídeo mesmo assim, né meu anjo? Olá! Hoje a gente vai falar pra você sobre... Sobre o que, meu anjo? Na verdade a gente vai conversar sobre gente que procura ajuda para a calopsita na internet. Eu recebo muitas mensagens assim. Brena, minha ajuda urgente, minha calopsita tá com sei lá o que. Eu preciso da sua ajuda urgente. E aí? Bom, então se a pessoa tem um problema com a calopsita dela, se é urgente, ela não deveria tá procurando ajuda na internet, gente. Porque esse tempo que a pessoa gasta procurando ajuda na internet, a calopsita tá piorando e ela não tá conseguindo ajuda de fato. Se é urgente, gente, se tem algum problema que a calopsita precisa ser atendida naquele momento, a pessoa precisa procurar um veterinário. A internet não vai ajudar pra nada nesse caso. Eu não consigo ajudar em nada nesse caso. Primeiro, gente, a pessoa me manda e-mail... Ah, é urgente, Brena. Deixa o comentário lá nos vídeos do YouTube. É urgente. Como que é urgente, gente? Eu não fico 24 horas na frente do computador respondendo em tempo real. Eu custo a ver. Às vezes eu demoro 6 horas, 8 horas. Eu posso demorar até um dia pra ver a pergunta da pessoa. Então, até eu responder, se o bicho tá precisando de ajuda urgente, já morreu. Né? Então, assim, primeira coisa é isso. Não tem coisa urgente que vai ser resolvida na internet. E se é urgente, gente, se a sua calopsita tá com problema de fato, a internet não vai resolver. Você precisa procurar um veterinário. Eu já falei isso em vários vídeos, gente. Leva num veterinário que não seja de... Mesmo que não seja de aves, né? Se a sua cidade não tem, que algumas coisas eles conseguem resolver. Pela internet, gente, o máximo que eu vou conseguir é dar uma orientação. Falar, olha, tá grave ou não tá grave? Precisa procurar um veterinário? Ou não, isso não é nada. Às vezes a pessoa... Já teve gente me falando assim, Brena, minha calopsita tá soltando pó das penas. O que que é isso? Ela tá doente. Não, gente. É só a muda de penas. Esse pó é natural das penas. Enfim, tem coisa que a pessoa acha que é urgente e nem é caso pra veterinário. Esse tipo de orientação eu posso dar. Mas mais do que isso, eu não tenho como fazer. Eu não posso medicar e ninguém, nem um veterinário, ele vai medicar a sua calopsita pela internet. Ele precisa avaliar a sua calopsita. Ver ela de perto, ver o que que tem, fazer exame se necessário. Se a pessoa percebeu que a calopsita tem um problema real e é urgente, não adianta, gente, deixar comentário no meu canal, nem no canal de ninguém. E deixar comentário na página de ninguém. Precisa procurar um veterinário. Enfim, procure uma ajuda física, gente, real. Não fique procurando ajuda na internet. A Lapio tá sonolenta até agora, né, meu? Ih, gente. Como vai deixar o Pio descansar, né, meu? Ficou estressado, né, Ginho? Olha lá. Bom, é isso, gente. A intenção desse canal é ajudar, mas em algumas coisas a gente não consegue ajudar, né? Nem tudo a gente consegue ajudar, né, meu? Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra gente. Obrigada por assistir. Se inscreva aqui no nosso canal pra você sempre receber os vídeos novos. É isso. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho